Oi mamãe, que linda! Menina, eu não entendo isso! O que que foi, Rafaela? O que que foi? Anapal! Acabamos com tudo! Meu Deus, você é louco essa boateira? A gente não sabe fazer nada disso, moço! Ignácia! Somos todas senhores! É uma confusão, todo mundo quer tirar foto ao mesmo tempo. A Menezes entra, aí são cliques e o povo já vai chegando em volta dela. Vai! Olha ela, gente! Agora ela só quer saber de dar close! Como é que é, Rafaela? Onde é mais? É louco, é você ou louco? É você? Já quero um look, vestido, vou comprar tudo, vou acabar com o dinheiro! 3 porquinhos! 3 porquinhos estão na primeira fila? Não, é na fila central, porque a gente é o poder! Olha, 3 porquinhos! Olha, 3 porquinhos! Ele roubou o snap dela? Devolve! Ele roubou o snap dela? Adoro! Ele filmou no snap dele uns homens novos? E aí? Ai, fala Cristina, olha aqui! Lilian! Maravilhosa! Senhora, senhora, esse panetone é de frutas cítricas? É frutas cítricas ou é chocotone que tem aqui embaixo? Hein, senhora? Senhora! Oi gente, eu tô aqui no Mickey, um restaurante grego ótimo com a minha prima! Ela é dona da Jardin, ela é chique, ela é estilista! Gente, mais uma vez nós estamos no... Quinto para o Instagram! Tá animada? Tá animada? Tá cansada? Ai gente! Ele puxar fotografando um assunto Uber! O negócio é o seguinte, eu sempre dou meu código errado, eu tô precisando de ganhar uns descontinhos também, gente! Então se vocês usam, vocês ganham 20 reais! E eu também! Porque eu não sou... Gente, ela é motorista dela, gato bem vestido! E aí, Lu, tá animado para essa sessão de fotos? Super! Mostra esse linho de rato que você tá aí no seu colo! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Gente, eu acho que o Paulo Cristina... Tá dormindo! Ó, não conta!